Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, neste sábado lindo, dia 6 de maio de 2017. Então, hoje aqui no canal é o dia de você mentalizar a sua pergunta e obter aí a sua resposta, sim ou não. Se vocês estão gostando desse quadro, posso continuar com ele, querem alguma alteração, querem alguma mudança, deixem aí as suas sugestões, tá bom? Então, um super beijo no coração de todos os inscritos. Estou muito feliz porque estamos já aí chegando aos 30 mil inscritos aqui no canal. Realmente foi um grande presente pra mim, né? E será aí o meu presente de aniversário, logo, logo chegando. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua ajuda, pelo seu apoio e pela sua disposição, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva e venha também participar aqui conosco. Na descrição dos vídeos ficam aí todos os contatos pra quem quiser agendar consultas, tá bom? Ou comigo ou com o Mestre Anselmo. E vamos lá, então, neste sábado, preparados aí pra mentalizar a sua pergunta, ouvir aí, obter, né, a sua resposta e ativar um pouquinho a sua intuição. Então, essa tiragem, ela funciona da seguinte forma, eu corto três montes, tá? E a carta que estiver por baixo aí do monte, ela vai responder sim ou não. Então, algumas pessoas me perguntam, né, mas você devia mostrar a carta, tá lá lá. Gente, são segredos de jogo, tá? Então, vocês têm que confiar aí na minha resposta, beleza? Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Eu vou abaixar a câmera aqui, né, porque vocês gostam de ver os montinhos. Eu só queria jogar um beijinho pra vocês. Então, deixa eu ajustar aqui pra vocês poderem ver aqui os montinhos. Então, mentalize aí a sua pergunta objetiva, tá? O que é que é uma pergunta objetiva? Vou conseguir um emprego essa semana? Fulano de tal vai me ligar? Tal pessoa me ama? Tal pessoa tá com raiva de mim? Tal pessoa vai me procurar? Tá? Então, às vezes, tem pessoas que colocam três perguntas numa pergunta, não funciona. O oráculo, ele responde perguntas objetivas, tá? Então, faça aí a sua pergunta. E a mentalização dos montinhos é o seguinte, né? Você pergunta aí, qual montinho estará a minha resposta? Um, dois ou três? O número que vier primeiro aí a sua mente é o número que você deverá escolher, porque é aí que vai estar a sua resposta sim ou não, tá bom? Então, vamos lá. Que Santa Sara Cale nos abençoe. Que meus mentores tragam a resposta, a revelação, daquilo que vocês precisam saber. Que o oráculo traga aí a verdade, somente a verdade e ajude vocês, oriente cada um de vocês. Vou fazer o corte. Montinho, montinho, montinho número um, montinho número dois e montinho número três. Qual montinho você vai escolher? Eu vou fazer assim pra poder, tá dando pra vocês verem, né? Montinho número um, número dois e número três. Respire, solte lentamente, aquiete a sua energia e peça aí qual montinho estará contida a sua resposta hoje. Vamos lá? Então, você que escolheu o montinho número um. Então, a sua resposta hoje é não, tá? O que eu posso falar pra vocês? Existe aí uma energia negativa muito grande, tá? Pra algumas perguntas pode ser aí, pode falar aí dessa energia negativa, né? Traição, tal, intriga. E pra outros pode falar aí que para você obter, né? O que você deseja é necessário que haja aí uma renovação, uma transformação. A serpente, ela troca, né? Ela troca aí a sua pele, tá? Então, pode falar aí, né? Que está precisando de uma renovação. Mas, por enquanto, a resposta pra você é não. Montinho número dois. Quem escolheu o montinho número dois, a resposta pra você é sim. A carta dos trevos, ela fala aí, né? De boa sorte, de sorte, até proteção espiritual, tá? É uma carta muito ligada à espiritualidade. Pode ser que você ainda tenha que passar por alguns pequenos problemas, bloqueios, obstáculos. Mas serão coisas, assim, fáceis de se resolver, tá? E a sua resposta é sim, ok? E quem escolheu o montinho número três, a resposta também é não. Não, não, não. Se a sua pergunta envolve aí um homem, exige aqui mais observação e cuidados, tá? Então, preste atenção, tenha cuidado. Pode ter aí situações, né, não muito favoráveis, te cercando, né? Se você perguntou sobre pessoas também, pode ter aí alguma pessoa bem dissimulada, agindo com falsidade com você. Mas hoje, pra você, seja qual for a pergunta, ela responde como não. Ok, queridos? Então, tivemos aqui hoje um sim e dois não. Aceite aí a resposta do oráculo, tá? Vamos trabalhar aí mais uma semana, né? Semana que vem a gente volta e quem sabe aqueles que precisavam de um sim, né? Vão obter aí o sim, ok? Busquem estar em oração essa semana, tá? Conexão com o seu anjo da guarda, acenda uma vela pro seu anjo da guarda, peça proteção, orientação, abertura de caminhos. Faça aí orações de agradecimento quando você acordar, quando você dormir. Se ligue aí na sua espiritualidade, tá? Porque esse sempre é o melhor caminho, tá bom? Super beijo no coração de vocês e até a próxima.